Música Setor privado ou sociedade civil, o seu governo, ato for subsídio do empresário Cira, no nebole produz Minanum. O setor privado ou sociedade civil, o seu governo, ato for subsídio do empresário Cira, no nebole produz Minanum e o Timor-Leste, no nebole facilita a comunidade de Cira. Música O diretor-executivo Lau Hamoto Celestino Guzmão considera o governo a tal importância para o negócio que xira e até morleste. A situação ainda não tem pressão para a criação de produção, a indústria, a necessidade básica, a produção. O governo não lhe oscarica americana muito com o povo, o seriedade, o subsídio para a agricultura, a uma criação de produção. Infelizmente, o governo depende do seu serviço de produção. Se o seu serviço de dificuldades, o governo não lhe ajuda. Celestino Ateten tem pesquisa Lau Hamoto, que agora o governo se dá a política nacional a sua indústria que trabalha no Timor-Leste. Além disso, o presidente eleito Zemanel Ramos Orta nos preocupa com a crise mundial e com o Timor-Leste dependência do produto de importação. O Sessão Fulensai também impacta o fundo da Ucrânia e da Rússia, que prejudica a economia mundial. Abraão Amaral, Dilma Sujeti, Zeman. Amém. 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 Amém.